E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! A bola rola! Cross! Rodrigues resolveu abrir o jogo. Cross! Bellíssima bola pelo alto! Opa, quem vai pegar essa bola aí? Rodrigues... Boa troca de passes! Bom passe! Abriu o jogo pela lateral! Joga a bola para dentro da área! Espetacular, Bell! Um cruzamento que foi uma assistência para o gol! Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo! ... Começaram muito bem hoje. A bola saiu mais uma vez pela lateral. E lá vamos nós. Mais um lateral vai ser cobrado. Não acaba mais, hein? Bale. Meteu o bico nela, o goleiro. Carvajal. Meteu o bico lá pra frente. Bale. Rodrigues. Ronaldo. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Passou perto demais. Nenhákazes. Tinha chegou a salvar ali. Tinhaика. Sei hoarderaicos. Especial. Tinha�도... Tinha aqui. Espetacular. Vou pra lá. Vão bater, até mesmo? O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Pahal. Jogou a bola lá pela ponta. Bola para o meio da área. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Ele acabou tropeçando por ali. Bateu para frente. Pail. Pahal. Vai cruzar no meio da área. Gol. Agora a vantagem sumiu para dois gols. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Agora são dois de um lado e nada do outro. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Agora é com o Bale. Rodrigues. Ronaldo fez o passe por entre os zagueiros. E agora, grande chance para ele. Rodrigues voltou para o jogo. Agora é com o Rodrigues. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Uma defesaça no puro reflexo. Não sei não, estou achando que esse passe aí está cumprindo demais, hein? Bale. Bale cruza. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Rodrigues. Ronaldo. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Rodrigues. Que lindo lance dele. Meteu a bola para o cara correr. Lá vem a bola para a área. A bola. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. que é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. É a bola. O que é o最後 o carpado quer ter uma diferença. A bola vai pания as chances. Rapida o árbitro. Bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Bate-o aí. Olha só de onde ele mandou para a área. Que bolaça. Mandou ali pelo meio. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Um passe rasteirinho. Beleza. Olha só que grande arrancada. Mandou de longe para a área. Pogba está sofrendo uma marcação implacável. Ronaldo. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Cortou com a pontinha da chuteira. Chegou na hora certa. Rodrigues. Escapou legal. Lindo lance. Ronaldo. Um chute de longa distância. Que finalização maravilhosa. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Madrid. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Ih, não apareceu ninguém ali para receber. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. O juiz está marcando a falta. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Ronaldo. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Precisava ser um gênio para fazer o gol de tão longe. E respeitosamente, não era o caso mesmo. Cruzou. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Rodrigues. Ronaldo resolveu abrir o jogo. Bela jogada pelo alto agora. De cabeça. O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A equipe ganha o lateral. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá para ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton. Mas precisa estar esperto esse fulgurço aí para não se complicar se a bola vier para baixo. O jogo está definido. O jogo está definido. Eles não perdoam. Vão goleando. Cruzamento na medida. E ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. O time está fazendo agora a sua última substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Que linda a bola metida ali no meio. Olha aí. Uma grande chance agora. Agora é com o meio. Subiu alto demais. Meu Deus. Errou com o meio desta vez. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Errou feio. Está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Pogba está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Rodrigues. Mandou ali, pela esquerda. Pogba está com o adversário marcando forte, bem pertinho. na bandeirinha. Vai para o meio da área. Pegou o goleiro. Quase tirou a bola do estádio. Rodrigues. Olha só. Quanta habilidade. Ronaldo Cruza. Bateu na bola. Espetacular. E ele segue no ataque. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que ele queria e depois saiu para baixo. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora sim. A fatura parece liquidada. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Bola para dentro da área. Jiménez. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Hoje não há do que reclamar. Eles jogaram muita bola. Terminado o jogo vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é bom marcar no campo do adversário. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão já na intermediária sem nenhuma liberdade para o rival. Eles tocaram bem a bola quando atacaram e fizeram o básico direitinho. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.